Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira 13 de março de 2020. Vamos aos destaques. Deputados cobram segurança urgente para transporte coletivo de Teresina. 40 assaltos a passageiros e motoristas de ônibus foram registrados nos últimos dias. Deve haver por parte da Secretaria de Segurança, colocar uma polícia mais investigativa também, para ver não só a ostensiva. Serviço do metrô de Teresina é suspenso aos sábados por causa de obras da Via Sul. A população desabrigada por causa das fortes chuvas no norte do Piauí recebe medicamento e material de higiene. Apoiar nessa parte de medicamento, apoiar também para que a gente tenha rapidamente o reconhecimento do decreto de emergência. Teresina ganha ampliação do serviço de internet gratuita e com mais velocidade. E ainda nesta edição, chega ao Piauí, tecnologia israelense, que auxilia cegos na leitura e no reconhecimento de pessoas. Nos últimos dias, 40 assaltos a passageiros e motoristas foram registrados no transporte coletivo da capital. O assunto foi discutido na Assembleia Legislativa na última sessão plenária da semana. A denúncia foi feita pelo deputado estadual G. Civaldo Isaías, do Republicanos. A declaração de pandemia feita pelo Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus também repercutiu na Alep. Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Francisco Lima, do PT, apresentou requerimento solicitando ao DER recuperação de trecho urbano da PI-213, na região do município de Morro do Chapéu. Eu estive visitando lá na segunda-feira e fiquei impressionado com o nível de danificação da avenida principal na cidade do Morro do Chapéu. E aí eu solicitei ao DER que possa recuperar imediatamente, porque tem uma concentração urbana lá naquele município, tem trechos, inclusive, atolando, acidentando motos, carros. Então, o excesso de chuva é tanto que está levando a esse prejuízo. Aí o DER já estava fazendo uma... tem uma ordem de serviço para recuperar, fazer um tapa-buraco até Lusilândia. Então, aproveitei e pedi para eles anteciparem lá, porque cria muito constrangimento para a população da querida cidade do Morro do Chapéu. O deputado G. Civaldo Isaías, do Republicanos, manifestou preocupação com os constantes assaltos que vêm ocorrendo nos ônibus da capital. O parlamentar solicitou maior segurança nos transportes coletivos e ainda denunciou abuso contra os cobradores. A nossa preocupação é porque nos últimos dias foram 40 assaltos nos ônibus coletivos, fazendo arrastão. Deve haver, por parte da Secretaria de Segurança, colocar uma polícia mais investigativa também, para ver não só a ostensiva, porque vai se combater mais esse crime quando se descobrir a origem de onde eles estão vindo. Eu tenho um relato de pessoas que são motoristas e cobradores de ônibus, que além de passar pelo susto de ter uma arma apontada em sua cabeça, ele tem que pagar pelo que foi roubado. Vou fazer uma audiência pública aqui na Assembleia para saber se realmente há uma veracidade nessa história de cobrança do cobrador e do motorista. Se houver, eu acredito que tem que haver uma iniciativa da Prefeitura de Teresina e dos vereadores, para que haja aqui o lado mais frágil, ele não ser atingido dessa maneira. Os deputados também repercutiram sobre o avanço do novo coronavírus, que foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Eles solicitaram precaução máxima da população e ainda a realização de campanhas preventivas por parte do governo do Estado. É muito importante que o governo tome as medidas necessárias para que a gente não sature o sistema de saúde. Por isso é que esses exemplos que ocorreram lá, com êxito na Coreia do Sul, no Japão, que é disponibilizar o teste rápido, para que as pessoas, ao primeiro sinal da doença, tenham a possibilidade de testar positivo e já tomar as medidas adequadas para a contenção da disseminação da doença. Além disso, naturalmente, reforçar, veicular reiteradamente a necessidade de evitar aglomerações, de lavar as mãos, de usar o álcool em gel. A Secretaria de Saúde, as várias equipes, elaboraram um plano com medidas de contingência. Então, nós apresentamos um requerimento, convidando a equipe para se fazer presente na Comissão de Saúde, agora nesta semana, e apresentar um pouco o que esse plano prevê. Por outro lado, apresentamos um projeto com medidas suplementares, as medidas contidas no plano e do governo federal, em caso haja um avanço, haja um avanço nessa questão do coronavírus. Então, a ideia é que a gente possa dar as mãos, a nível dos estados, e, claro, com o governo federal. Aqui, o Piauí, nós temos que também estar preparados, porque do jeito que já chegou no Brasil, aqui não vai demorar a chegar, se é que já não chegou. Então, nós temos que, além de ter um plano de contingência na saúde pública, do estado do Piauí, notadamente os hospitais, também a atenção básica, ou seja, o programa de saúde da família, na orientação às famílias, às pessoas, de como deve se precaver para não ser acometido com o coronavírus. Então, nós queremos trazer para essa casa o plano de contingência da saúde pública, de estadual, mas queremos também que haja uma campanha permanente de alerta à sociedade. E ainda falando sobre o novo coronavírus, o Piauí intensifica o estado de alerta, depois que foi declarada uma pandemia sobre a doença. Os secretários estaduais de saúde devem se reunir hoje no Ministério da Saúde para tratar do assunto. A Organização Mundial de Saúde declarou, nesta quarta-feira, dia 11, pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Essa declaração de pandemia, ela não muda as recomendações da Organização Mundial de Saúde, então, diariamente, nós recebemos boletins situacionais pela Organização Mundial de Saúde. Então, nesses boletins estão as recomendações para os países, para os governantes, para as equipes de saúde. Essa definição de pandemia é um reconhecimento que nós temos uma doença nova, que ela está se multiplicando e com transmissão local em vários países. A gente sabe que essa doença está em todos os continentes e que, mais do que nunca, os governantes, o executivo, o legislativo, eles têm que ir à própria saúde, têm que dar uma atenção especial para evitar a propagação dessa doença. Até o fim da tarde da última quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou 52 casos positivos no Brasil, um aumento já esperado pelas autoridades em saúde. No número de casos confirmados no Brasil, 30 estão em São Paulo, 13 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo, com um caso cada estado. Até o momento, no Piauí, nós não temos nenhum caso confirmado, né? Todos os casos suspeitos até então vêm sido descartados, conforme o fluxograma do Ministério da Saúde. O estado está preparado? Isso, eu vou te dizer, vai depender. Isso não é só o estado, não. É o país. Porque a gente não sabe como vai ser o comportamento do vírus, quantos pacientes graves, que é essa a nossa preocupação, são os pacientes graves. Então, você tem uma doença que 81% das pessoas sequer vai precisar ser internado, vai ficar em casa. Você tem aí quase 10% de pessoas que vão precisar ser internados, mas vão ser bem atendidos nos hospitais. E você tem aí 5% das pessoas que vão precisar de leitos de terapia intensiva. Nós estamos abastecendo a rede, a Secretaria de Saúde desde o início, desde as primeiras publicações do Ministério da Saúde, a gente tem se preocupado, feito reuniões, estabelecido fluxograma, criado plano de contingência, abastecido a rede com equipamentos de proteção individual. Mas, nós estamos numa fase de prevenção. A gente não sabe quantos pacientes vão precisar dos leitos de terapia intensiva, que essa é a maior preocupação da gente numa eventual disseminação local da doença. No Piauí, o centro de referência para tratar da doença em adultos será o Hospital de Doenças Tropicais, Natan Portela. Para crianças, o Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina. A Secretaria de Estado da Saúde garante que os hospitais de toda a rede pública também estão preparados para receber os doentes e encaminhá-los para os centros de referências do Estado. Algumas medidas para prevenir o contágio do Covid-19. Lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Uma das armas para se combater o novo coronavírus, ou Covid-19, é a higienização das mãos. Nós estamos aqui com a enfermeira francela, que vai ajudar a gente a entender como fazer esse processo da maneira correta. Então, primeiro você vai adicionar um pouco do produto na palma da mão, vai friccionar a palma da mão direita e esquerda, friccionar o dorso da mão, entrelaçando os dedos, em seguida a polpa digital, direita e esquerda, em seguida a gente vai fazer a polpa digital aqui, polegar e pronto. Não precisa utilizar na higienização com álcool em gel, a gente não precisa secar a mão com papel toalha. Por si só, quando termina de fazer o procedimento, já está seca a mão, não precisa estar utilizando as folhinhas de papel toalha. O contrário da higienização com água e sabão, que no final você tem que higienizar, secar a mão com papel toalha. Hoje nós temos um aplicativo do Ministério da Saúde, Coronavírus SUS, tem em todas as plataformas, Android e iOS. A população pode tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Nesse aplicativo, procurar os meios oficiais, porque o pânico, ele traz o medo desenfreado, sem informação correta, ele toma atitudes, essas atitudes às vezes podem ser até prejudiciais. Então a população precisa correr atrás de máscara? Não. Quem precisa de máscara? Os indivíduos que estão doentes dentro de casa e os profissionais de saúde. Se a população sem indicação for atrás, vai faltar para quem realmente vai precisar, e aí sim a gente vai ter uma situação de propagação de doença. Ontem, no final da tarde, o governo do estado do Piauí emitiu nota adiando a solenidade de outorga de medalhas em comemoração aos 197 anos da Batalha do Genipapo em Campo Maior. O evento seria realizado hoje. A nota diz que o governo levou em consideração o decreto do estado de pandemia do Covid-19, novo coronavírus, feito pela Organização Mundial de Saúde. A caminhada da fraternidade deste ano já tem data marcada. Vai ser dia 14 de junho, com saída da Igreja de São Benedito pelas ruas e avenidas de Teresina. Ontem à noite foi realizado o lançamento do evento, que já é tradicional na cidade. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Esse é o tema da 25ª edição da Caminhada da Fraternidade, que este ano, mais uma vez, busca atrair centenas de fiéis a participarem dessa grande festa que vai acontecer no dia 14 de junho. A gente está brincando com essa palavra junta, compaixão, e a palavra separada, compaixão. É isso que a caminhada tem feito. Ter compaixão é não sentir pena, simplesmente. Ter compaixão é você se compadecer daquela pessoa e ir até ela, buscar ajudar, sentir a dor do outro. E é o que a caminhada tem feito durante esses 25 anos. Por isso é um tema que nos representa muito. É um tema que está sendo tratado também na campanha da fraternidade, que representa, de fato, tudo aquilo que a caminhada da fraternidade é e pensa. Como todos os anos, a caminhada da fraternidade tem o compromisso social de que, através dos recursos arrecadados, poder ajudar vários serviços com o comprometimento de luta a favor da vida. Nós vamos, de fato, realizar essa fraternidade se compadecendo, juntando o coração com a sintonia, o compadecer-se, o que dá uma ressonância da campanha da fraternidade. No evento de lançamento, dezenas de pessoas acompanharam um pouco dessa história, que ainda marca na vida de quem já participou desde o começo. É muito gratificante saber que eu participei da primeira caminhada da fraternidade, inclusive acompanhei toda a elaboração desse trabalho que o Padre Toninho trouxe para cá, lançou. Eram poucas pessoas. As camisas eram bem, uma malha bem ruimzinha naquela época. E hoje é essa coisa bonita, grandiosa que os piauienses abraçaram. É um ato de amor, de solidariedade, de compaixão. É algo muito especial. E eu sempre estou presente, tanto na caminhada como, na medida possível, no próprio lançamento. Contribuindo, participando. Um momento de fé que mais uma vez merece a comunhão de todos. E o convite para esse momento especial está feito. Convido todos vocês a caminharem conosco no dia 14 de junho. Começa com a missa às sete horas no arro da Igreja de São Benedito. E depois nós vamos caminhar mais uma vez com toda a paixão que nós temos pelas avenidas de Teresina. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook tvalep.oficial. E no próximo bloco, decreto de emergência pode acelerar a recuperação de municípios que sofrem com as enchentes no norte do Rio. O Espírito Guerreiro faz parte da nossa história. A Batalha do Genipapo foi determinante para o movimento pela independência do Brasil. Em 1823, nossos conterrâneos piauienses lutaram contra a bem armada tropa portuguesa. Nas mãos, facões, foices e enxadas. Ferramentas utilizadas na lavoura para tirar seu próprio sustento. No coração, a coragem para lutar e escolher seu próprio destino. A Boa Terra estava livre. 13 de março, dia da Batalha dos Heróis do Genipapo. Orgulho para os piauienses e para o Brasil. TV Assembleia liga você ao Piauí. 11 municípios, incluindo o Piripiri, estão em situação crítica por causa das chuvas intensas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil monitoram cidades do norte e do sul do estado. O governador Wellington Dias espera que um decreto de emergência agilize ajuda para os desabrigados e para a recuperação dos municípios afetados. Choveu 400 milímetros em apenas uma semana no município de Piripiri. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura do município, 110 famílias foram desalojadas e encaminhadas para três abrigos. O fenômeno foi surpreendente, um volume muito forte de águas, pontes, ruíros foram danificadas, a área de viária tanto no interior, as estradas, passagens molhadas, ponte no interior também e a via urbana de comunicação com a educação, com a saúde, com o comércio que é fundamental estão prejudicadas. Então, nós buscamos fazermos um levantamento de tudo o que foi atingido e encaminhamos para o governo do Estado, encaminhamos para as estruturas federais, buscando, nesse primeiro momento, socorrer o humano, como o governador falou. É nossa preocupação primeiro, as famílias desabrigadas e os que foram atingidos, que estavam com suas casas dentro d'água e, posteriormente, com calma, com o levantamento técnico pela engenharia feita, com esses parceiros, nós pretendemos recuperar toda a estrutura que foi atingida para o cotidiano da cidade voltar ao normal. O governador do Estado, Elton Dias, visitou dois abrigos e autorizou a liberação de alimentos, kits de limpeza e higiene, vacinação para as famílias afetadas e para as pessoas que estão trabalhando. O Estado, aqui presente também, com a defesa civil, com os bombeiros, aqui também nós queremos apoiar nessa parte humanitária para ajudar. várias famílias que estão desabrigadas a apoiar nessa parte de medicamento, apoiar também para que a gente tenha rapidamente o reconhecimento do decreto de emergência, não apenas para Piripiri, mas também para outros municípios que também estão sendo atingidos em razão das enchentes. E, com isso, a gente poder, de um lado, fazer isso que está sendo feito aqui, garantir, em primeiro momento, que não se tenha o isolamento para qualquer região do município. Aqui teve pontes danificadas, então vamos ter que, logo após sair aí o sol, a gente poder trabalhar de forma mais concreta. A expectativa é que a gente tenha uma condição de trabalhar nessa parte emergencial. Agora, nós estamos ainda num período em que chove bastante, março até abril ainda é um período que chove, por isso ninguém pode esperar que se resolva tudo. Agora é a parte emergencial. 13 de março é o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, uma doença crônica que, além de provocar dor intensa, pode causar infertilidade em mulheres. Mas, com alimentação saudável, é possível conviver com a doença sem perder a qualidade de vida. Hoje em dia, a Dalila leva uma rotina normal, conciliando os cuidados com a casa e o trabalho, mas nem sempre foi assim. No passado, as dores fortes que ela sentia recorrentes da endometriose traziam muitos problemas ao dia a dia dela. A gente fica irritada, fica, às vezes, se arrependendo da situação desesperada porque você não consegue se relacionar bem com o seu parceiro, a sua família, os familiares acham que você está inventando, que não é possível alguém sentir tanta dor. As tarefas diárias, fazem um exercício físico, dores de cabeça também são comuns, enfim, uma série, é um conjunto de sintomas próprios, que a mulher sente nesses sentidos, nesses períodos que antecedem, mesmo durante a menstruação, que dificultam sobremaneira. Às vezes, eu conheço mulheres que não conseguem ir ao trabalho. E a dor intensa durante o período menstrual é só um dos sintomas de quem tem a doença. A endometriose, ela se caracteriza com esse quadro de desmenorréia, que é um termo técnico que é utilizado para caracterizar a dor pélvica, que pode ser cíclica, ou seja, está relacionada com o ciclo menstrual, ela pode sentir essa dor mensalmente, ou ela pode sentir de forma cíclica, ou seja, não está relacionada com o ciclo menstrual. Mas o que vai diferenciar essa desmenorréia, essa dor pélvica, de uma dor normal, fisiológica, ou da dor da endometriose? É a intensidade. Se ela causa abstenção de trabalho nos seus estudos, sua vida profissional, ela deixa de sair de casa por causa da dor, ela deixa de trabalhar por causa da dor, e poucos remédios melhoram essa dor, a gente já tem que desconfiar de um caso de endometriose. Segundo esta ginecologista, o tratamento pode ser à base de remédios, ou até mesmo com cirurgia. Uma alimentação anti-inflamatória também é fundamental para diminuir as fortes dores. Na verdade, a gente não tem, infelizmente, um tratamento curativo. A gente tem que entender que a endometriose é uma doença crônica e a gente tem que fazer um plano de vida no controle dos sintomas. Então, a gente foca no sintoma, especialmente dor ou infertilidade, para propor um tratamento. De uma forma geral, existem duas linhas. O remédio, medicações, anti-inflamatórios, medicações hormonais ou tratamento cirúrgico, a retirada das lesões. A alimentação é bem importante, na verdade, é a base de tudo na vida, né? Então, a correção da alimentação no sentido de tirar da dieta os alimentos inflamatórios, porque a endometriose é uma doença inflamatória. Então, essencialmente, diminuir carnes vermelhas, leite, produtos com trigo e açúcar simples, carboidrato simples, né? Açúcar refinado. Para minha surpresa, quando a minha menstruação veio, eu não senti nenhuma cólica. Eu fiquei absolutamente impressionada com o efeito que uma alimentação mais natural, uma alimentação anti-inflamatória, pode fazer no nosso organismo, no organismo feminino. Falar de saúde íntima feminina ainda é um tabu para muitas pessoas, mas hábitos que parecem inofensivos podem prejudicar a saúde da mulher, trazendo diversos problemas e até doenças. você mulher está em dia com a sua saúde íntima? No nosso quadro de saúde de hoje, estamos recebendo a médica ginecologista e sexóloga Andréa Rufino. Bom dia, doutora Andréa. Bom dia, doutora Andréa. Prazer estar aqui de volta. Prazer também receber a senhora aqui. Agora, em quanto tempo a mulher deve procurar o ginecologista com essa preocupação? Saúde íntima da mulher, doutora? As mulheres devem procurar consulta ginecológica uma vez por ano. Se essa mulher não tiver nenhuma queixa de doença, não tem nenhuma queixa, ela vai fazer exame de rotina anual, principalmente a partir dos 40 anos. É importante a gente dizer que uma mulher jovem ela precisa de pouquíssimos exames, ela basicamente precisa da vacina contra o HPV, é importante comentar que as mulheres devem ser vacinadas até 45 anos de idade. Eu recebo muitas mulheres que perguntam Ah, doutora, eu já passei dos 13 anos e não posso mais vacinar. Claro que pode. O serviço público, né, que só vacina naquela faixa de 9 aos 13 por uma questão de recursos, mas as mulheres devem tomar vacina do HPV. A partir dos 40 anos a gente tem prevenção do câncer de mama, com a mamografia de uma forma mais importante. E o exame de prevenção do câncer do colo do útero é que é uma realidade anual, né, em alguns países a partir de 25 anos de idade, então a vacina seria o carro-chefe mais importante dessa prevenção. Doutora André, quais são as principais doenças que atingem a saúde íntima da mulher? Bom, a gente pode dividir por faixa etária, né, então as mulheres a partir de 40 anos a gente tem um pico maior de incidência de câncer, né, de câncer de mama a partir dos 50, em geral o pico por volta dos 50 anos de câncer de mama, câncer de ovário pode acontecer em toda a faixa etária, mas vai ser mais importante em alguns tipos para depois dos 50 também, câncer de endométrio é mais raro e o câncer do colo do útero também a partir dos 40. Nas mulheres mais jovens a gente fica de olho na endometriose, né, que nós acabamos de ouvir uma matéria, é muito importante fazer a prevenção das lesões precursoras do câncer do colo do útero que as mulheres conhecem como displasia do colo do útero, né, as NICs, que é importante a gente fazer essa prevenção com a vacina, com o exame de citologia para a gente evitar o câncer do colo do útero lá por volta dos 50 anos. Para todas as faixas etárias é importante a gente lembrar das infecções sexualmente transmissíveis, né, lembrar da importância do uso do preservativo, né, para essa prevenção e é isso. Doutora André, e qual, para a mulher sexualmente ativa, qual a importância então desses exames serem feitos também conjuntamente com o parceiro também, qual a importância então dos dois serem submetidos então a esses dois exames? Bom, aqui tem uma questão importante que os homens vão menos ao médico, né, eles têm uma, os homens têm uma, uma, um hábito de, de ir ao médico quando estão aduentados, ou então precisa que fique, né, aqui não fique... Só nas últimas, né. Muito doente para procurar ajuda, então é importante também que os homens se percebam, se olhem, utilizem medidas preventivas, tem uma, uma informação que eu dou muito para as minhas pacientes no consultório, que é, eu sempre pergunto sobre hábitos, se faz atividade física, se bebe, se fuma, e tem algumas evidências científicas a respeito de o que que é uma pessoa bebedora de risco, né, o álcool é uma, é a droga mais aceita socialmente, né, e uma mulher, ela é bebedora de risco se ela tomar mais de quatro doses num único evento. Mais de quatro doses. E a gente fica imaginando que há, essa questão de beber muito é quem bebe todo dia, né, e na verdade, e homem mais de cinco doses. Então eu pergunto para elas, quantos homens você acredita que bebe mais de cinco doses? Ela diz, todos que eu conheço, né, e sim, e dose, é um copo de cerveja, 200 ml ou 200 ml de vinho, uma dose de destilado. Então a gente precisa olhar para essa saúde de maneira muito integral, né, de olhar para os nossos hábitos, olhar para, para, para como que a gente se expõe a determinados riscos, a questão de olhar para essa alimentação, de manter uma atividade física regular, no mínimo, três vezes por semana, por pelo menos meia hora. Então, são os nossos hábitos, eles atuam muito como fatores epigenéticos ali, influenciando o aparecimento de algumas doenças que a gente, se tivesse bons hábitos, a gente até pode ter uma genética, mas com bons hábitos você às vezes até empurra essa genética para frente, aquela doença que estava ali meio, né, geneticamente ali para vir, você acaba afastando um pouco aquilo. Então é importante também que os homens tenham esse esse autocuidado, né, e possam se perceber e, né, para a gente ter uma saúde boa. Em relação a mulher que está iniciando então a atividade sexual, a jovem mulher, quais são os cuidados, além do HPV, do preservativo, quais são os cuidados que a mulher deve ter ainda mais então para se proteger das doenças? Então eu acho importante a gente aproveitar, né, Bartolomeu, falar de saúde, porque às vezes a gente fala tanto de doença, 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 e a gente quer tanto a saúde, né, a gente fala tanto de saúde que a gente fica preso na prevenção da doença para ter saúde. E tem hábitos que são muito saudáveis e que precisa a gente pensar. Então, para aquela garota que não iniciou atividade sexual ainda, momento, janela de oportunidade muito importante para a vacina contra o HPV. Já iniciei a vida sexual e não tomei a vacina ainda, toma a vacina. Muito importante. Depois disso, um ano depois, a partir de um ano depois desse início de prática sexual, os exames ginecológicos de rotina, uso do preservativo na prática sexual. É muito importante que as mulheres se olhem, olhem o próprio corpo, né, olhem os seus genitais, olhem a sua vulva, né, se percebam, saibam também, assim, como é que eu dou prazer para o meu corpo, como é que eu toco o meu corpo, como é que eu vou ser feliz sexualmente com alguém, se eu conheço muito pouco de mim, se eu fico à mercê, né, do que o parceiro, a parceria vai me proporcionar. Isso também é saúde. Certo. Né? Ok, então, doutora André Rufino, muito obrigado, tá bom? De nada, foi um prazer. muito grato pelas informações, um bom dia pra senhora. Bom dia. Bom dia. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. E no próximo bloco, órgão de defesa do consumidor orienta a população sobre o superendevidamento. Meu dia a dia começa muito cedo, começa às seis da manhã quando eu chego na TV, a gente tem toda a preparação do estúdio pra que o jornal Bom Dia Assembleia entre no ar às sete da manhã. E a gente procura sempre colocar os melhores ângulos pra que os nossos apresentadores tenham o melhor jeito de se comunicar com o público. Eu gosto muito do programa Cena Aberta, eu gosto do Ver o Rio e Sentir, que é um programa do Chico Costa, que eu também gosto bastante. Eu gosto principalmente de ver as coisas que eu faço, porque a gente vendo as coisas que a gente faz, a gente pode se policiar e tentar fazer sempre o melhor. Meu nome é Marques Filho, eu sou repórter cinematográfico da TV Assembleia. Eu assisto TV Assembleia. No mês do consumidor, órgãos de defesa dos direitos do consumidor chamam a atenção para o superendividamento. Um evento realizado ontem na OAB esclareceu sobre a educação financeira e também o que fazer para não ter dor de cabeça com as contas além do orçamento. Um bate-papo com foco nos gastos excessivos. Assim, é o projeto Talk Show do Consumidor, congresso que propõe um debate sobre os efeitos nocivos do superendividamento e que reuniu no auditório da OAB Piauí estudantes e operadores do direito. Nós temos 63 milhões de pessoas endividadas, dentre elas 30 milhões superendividadas. Isso é uma epidemia, é uma questão social muito grave. É preciso que a gente tenha também uma educação lá no ensino médio, uma educação voltada para as crianças, para os jovens, sobre a educação financeira. Isso é importantíssimo. Se nós falamos de meio ambiente, de globalização, de dólar, todo mundo já sabe um pouco sobre isso. Então, a criançada que vem de lá para cá precisa também saber sobre a economia para que não se endividem, para que saibam, sabe aquele cofrinho que a gente tinha quando criança, que a gente botava uma moedinha? Aquilo é importantíssimo, é um exemplo de que a gente tem que economizar para que nós possamos prosperar. Dívidas quase todos têm, seja financiamento de casa, carro, boletos, faturas, mas quando tudo isso começa a pesar no bolso, e passar dos limites, aí é hora de conversar sobre o assunto. Além do superendividamento em si, nós vamos levantar algumas hipóteses a respeito das consequências disso, porque muitas vezes nós somos levados a acreditar que o superendividamento diz respeito apenas aos agentes envolvidos, o credor e o devedor, quem empresta para o consumidor e o próprio consumidor. Mas nós temos que começar a verificar que esse superendividamento pode repercutir em toda a sociedade, porque numa situação de inadimplência, o ambiente negocial da região será tido como um ambiente de alto risco. E em ambientes de alto risco, além de haver fuga de investimentos, a tendência é que ocorra uma alta no valor dos juros. Então, a sociedade como um todo pode ficar prejudicada com o superendividamento, que já não é algo mais que diz respeito apenas a famílias individualizadas, já é um fator, um problema social gravíssimo. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 63 milhões de inadimplentes, ou seja, pessoas que estão cadastradas em bancos de dados de consumidores inadimplentes. E, infelizmente, ainda não existe uma legislação específica a tratar a respeito do superendividamento do consumidor. É um tema extremamente relevante, é uma regulamentação necessária, nós precisamos disso, porque hoje, infelizmente, está muito nas mãos do mercado esse poder de negociar ou não. Então, o consumidor acaba não tendo mecanismos, claro que existe o poder judiciário, mas ainda ele está muito limitado, justamente pela falta de regulamentação. Então, nós acreditamos que esse projeto, uma vez aprovado, vai melhorar e muito essa questão social, jurídica, econômica, tão importante como é o superendividamento. E foi justamente quem participou do evento que falou da representatividade da ação. Na sociedade que nós estamos vivendo hoje, eu acho muito importante essa conscientização para que a gente possa entender mais sobre o que está acontecendo na sociedade, esse gasto excessivo. Então, eu acho muito importante para que a gente possa conhecer mais, para que a gente possa se antenar mais do que está acontecendo na sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o distúrbio do sono afeta 40% dos brasileiros e 45% da população mundial. Para chamar a atenção para a importância de se dormir bem, tem início hoje e segue até o dia 19 de março, a Semana do Sono 2020, em 30 cidades brasileiras, incluindo Teresina. Para continuar falando então desse assunto, nós vamos entrevistar o fisioterapeuta Antônio José Filho. Bom dia para o senhor doutor. Bom dia, doutor Lumeu. Como ter uma boa noite de sono então, doutor? A outra matéria mostrou aí sobre endividamento das pessoas, tem algumas questões pontuais que atrapalham bastante. Com certeza. Mas mesmo assim, como conseguir então dormir bem, doutor? uma noite de sono tranquila é uma noite de sono onde a pessoa dorme durante a noite tranquila, sem interrupções, é aquele sono que você deita e só acorda quando vai realizar suas atividades durante o dia, pela manhã, é um sono relaxante, é um sono restaurador, são, isso é, algumas, e mais outras coisas são caracterizadas por uma noite de sono tranquila, então a noite de sono considerada boa é aquela realmente contínua mesmo, você deitou ali, dormiu, só acordou no outro dia. exatamente. E tem algumas pessoas que acabam levantando na madrugada, tem uma dificuldade danada, o que é que provoca então essa dificuldade, doutor? Bartolomeu, hoje em dia, devido a, até a correria do dia a dia, muitas pessoas levam problemas para a cama, né, e isso atrapalha muito o sono, então, esses problemas acabam que você não tem uma noite de sono sem interrupções, você não consegue dormir, alguns problemas relacionados à parte respiratória também, como a pineira do sono, ronco, né, que é comumente falado, né, então isso acaba levando a várias despertades dessa pessoa durante a noite, né, que ocorre, ocorre por várias vezes durante a noite e leva o paciente a não ter um sono tranquilo. Certo, o sobrepeso, por exemplo, ele contribui, então, com a má qualidade do sono? Com certeza, o sobrepeso, o aumento da circunferência no pescoço, né, do abdômen também, isso leva a alterações, né, do sono. Quais são algumas medidas que as pessoas devem tomar para ter uma boa noite de sono? Algumas medidas dentro do próprio quarto, o que contribui, então, para piorar ou para melhorar, então, o sono? bem importante. Sim. É o que a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono é você ter a temperatura do seu quarto de forma ideal, quando você for para a cama, só quando for dormir, não ir para a cama esperando o sono chegar, evitar TVs, equipamentos eletrônicos como celular, tablets, iluminação, né, iluminação é muito importante, você ter iluminação, principalmente, a luz branca e a luz azul, elas atrapalham a produção de melatonina, que isso é o hormônio do sono, e acaba atrapalhando essa produção. Se for de utilizar, utilizar pelo menos filtros amarelos, ter uma rotina de sono, evitar a alimentação que se diz muito pesada durante, antes de dormir, né, substâncias como café, também, evitar exercícios físicos pelo menos três horas, até a hora do sono, até antes de dormir. Doutor, em relação, tem algumas pessoas que têm dificuldade de dormir, mas tem outras que já acabam dormindo demais, o que é que provoca, então, esse excesso de sono, digamos assim? Pode ser por conta de algumas situações, como privação de sono, ou doenças como hipersonias, idiopáticas, isso tem que ser investigado com o médico, mas a privação de sono, hoje em dia, também está um presente na vida da população, onde você trabalha muito, né, um trabalho que é desgastante, e você não tem um tempo devido para dormir, o seu tempo de sono não é desnecessário, então, você acaba acumulando e tendo esse cansaço. Dá para recuperar esse sono perdido? Se diz que não, né, você fala que não, o sono perdido não tem mais como recuperá-lo, né, é manter, né, uma qualidade de sono, numa rotina com hábitos saudáveis e para ter essa melhora. Certo, em relação àquela chamada soneca, né, ali depois do almoço, ela é necessária realmente? Sim. Qual é o tempo ideal, então, para um sono que restabeleça, então, o nosso vigor físico aí na metade do dia? Isso. É, geralmente se fala em 30 minutos, né, 30 minutos pós o almoço é o tempo necessário para dar aquele descanso e voltar às atividades. Por que é que quando comemos uma alimentação mais pesada vem aquele peso nos olhos, aquela vontade de dormir um pouquinho, doutor? Isso, por mecanismos do próprio corpo, né, a temperatura corporal baixa e a gente tem essa predisposição de ter essa sonolência. A necessidade, quais são os casos que há necessidade da intervenção medicamentosa, então, para que a pessoa tenha um sono melhor? Isso, o médico, quando avaliar esse paciente, ele vai ver a necessidade de uma medicação correta, né, se possível, né, nos casos de uma intervenção como insônia, onde a pessoa não consegue dormir, já está, pode se tornar um problema muito sério, levando até os casos como uma hipertensão, um acidente vascular cerebral, o médico, ele vai saber bem, bem ter vida na parte medicamentosa, como também na apneia obstrutiva de sono, que comumente se fala que é o ronco, né, então o médico também, ele vai dirigir ao profissional necessário para se fazer o tratamento. o sono, ele é o, ele é uma equipe multidisciplinar, né, as pessoas que tratam, então vem o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o dentista, então está essa equipe toda para amparar esse paciente de acordo com o que ele estiver. Ok, então, muito obrigado, doutor Antônio José Filho, muito grato mesmo pelas informações, eu agradeço. e vamos torcer para que tenhamos boas noites de sono, né, apesar de esses problemas aí que estão atingindo o mundo inteiro, mas é sempre bom tentar. Sem dúvida. Bom dia para o senhor. Bom dia. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. E no próximo bloco, serviço do metrô de Teresina é suspenso aos sábados. O mundo está cada vez mais dinâmico e para ficar bem informado acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo onde você estiver. Curta também a nossa fanpage tvalef.oficial e nosso canal no YouTube Legislativo PI. TVAssembleia.org É o que liga. Atenção! O metrô de Teresina está com as atividades aos sábados suspensas por conta das obras da Marginal Potisso. São 11 estações do metrô em Teresina que funciona de segunda a sexta-feira com 14 viagens centro-zona-sudeste zona-sudeste-centro. Aos sábados o metrô funciona das 7 horas da manhã ao meio-dia e 40 durante a semana e no final de semana o preço único da passagem é R$ 1,00. Por conta da obra da Via Marginal Potisso os serviços do metrô foram suspensos aos sábados. Dona Júlia embora aprecie aquele passeio do final de semana não reclamou. Enquanto faz essa obra deve ser bom para melhorar essa condição. Por esses tempinhos que vai passar parado não tem problema. Eu gosto muito mais de metrô do que do ônibus. É mais tranquilo não tem aquela coisa de trocar de ônibus no meio do caminho porque antes a gente pegava um ônibus aqui e ia para casa sem precisar trocar. Agora tem essa troca e é uma demora pior do que antes. Já o eletricista Carlos Antônio não gostou muito sugeriu inclusive uma outra alternativa. É um negócio muito lastimável porque os governantes que estão as pessoas que estão responsáveis por essa obra porque eles não colocam no domingo quer dizer que tem que prejudicar o pessoal os usuários do Diceu o que é que nós tem a ver com a obra sei que vai favorecer a gente mas colocariam no domingo ou eu sei que não é tão uma obra emergencial mas eles poderiam ver uma forma de não prejudicar o usuário porque a gente já não tinha um sábado já deram-se de presente já estão tomando de novo. Na estação central de Teresina o aviso informa aos usuários a suspensão do funcionamento aos sábados Francisco ficou surpreso. Mas estava bom o dia de sábado estava ótimo graças a Deus mas se continuar vai ser bom só por causa dessas obras não dá para aguentar um pouquinho você não estava sabendo ainda eu não estava sabendo está aí o comunicado agora sim agora sim agora eu estou sabendo agora eu posso até comunicar com meus vizinhos serão seis sábados sem metrô até o dia 11 de abril mudando a rotina do teresinense que passou a contar com o serviço desde outubro do ano passado o presidente da companhia metropolitana Paulo Martins explica a necessidade da suspensão dos serviços do metrô aos sábados por conta da obra da Via Sul o nosso trilho passa por cima lá do rio Puti e eles estão abrindo uma avenida que passa por baixo do nosso trilho então lá tem que fazer um viaduto para poder viabilizar o prolongamento da vida Marachal Cacharo Branco após isso concluindo nós voltamos ao normal é um patrimônio do povo de Teresina e do Piauí é um patrimônio cada vagão desse custa em média 17 milhões de reais que o governo coloca a disposição da população então a população ela tem que cuidar com muito carinho desse VLT que é o metrô sobre a possibilidade de ampliação dele para o demais bairro de Teresina tem algum projeto o que você tem a dizer? estamos fazendo um estudo por determinação do governador para trabalhar o projeto via região do Mucambi como também região do Saci é um projeto que nós estamos estudando e após isso nós vamos buscar recursos para que possa criar as condições de melhorar a vida do Teresina Teresina ganhou ontem uma ampliação do serviço de internet que é mais rápida e gratuita para a população a iniciativa faz parte de uma parceria público-privada que deve ser levada para 98 municípios piauienses imagine chegar em uma praça pública e ter internet de grande velocidade gratuitamente essa é uma realidade possível em 18 praças da cidade de Teresina hoje estamos disponibilizando nessa praça aqui uma internet para que 256 usuários possam acessar de forma simultânea com 40 megas dedicados de internet aqui sendo uma internet que vai funcionar 24 horas de uma forma estável sem interrupção nenhuma então assim com essa internet de qualidade o usuário poderá fazer acesso a filmes vídeos conteúdos na internet então assim é uma internet que vai dar uma qualidade de vida ao cidadão piauiense o projeto faz parte de uma parceria público-privada que visa melhorar a internet para o cidadão o projeto tem duas fases a primeira é atendimento aos órgãos públicos do governo do estado do Piauí então a nossa missão nessa primeira fase é conectar 100% das unidades administrativas do governo do estado do Piauí para que o estado possa prestar um serviço de melhor qualidade ao cidadão existe uma outra fase do projeto que é o atendimento à população direto através das praças de wi-fi que nós estamos inaugurando hoje aqui simbolicamente uma praça mas nós estamos entregando 25 praças públicas dentro da capital de Terezinha esta fase que nós estamos hoje inaugurando ela é a disponibilização de ponto de acerto gratuito de internet para a população a gente tinha isso em algumas praças em Terezinha e fora da cidade de Terezinha só que agora quem passa a atender é a própria rede do estado qual é o grande ganho disso primeiro é de velocidade nós começamos com os pontos de 40 megas então alguns lugares do interior onde você tinha muita dificuldade de acesso ou mesmo na cidade de Terezinha esse problema é superado para se conectar em um dos 18 pontos na cidade de Terezinha e ter internet de forma gratuita é simples basta você conectar o seu aparelho na rede Wi-Fi que já está disponível em todos esses pontos fazer o seu cadastro e pronto é só começar a usar esse é um projeto pioneiro no país nossa intenção é expandir inicialmente para o litoral iniciando com Parnaíba e Luiz Correia e depois a gente vai descer para a região sul do estado atingindo regiões como Jesus Zúzuro, Isoí, Corrente então assim o projeto é para atingir 98 municípios inicialmente os deputados Franzé Silva Severo Eulalho e Júlio Arcovete também estiveram presentes na solenidade o deputado Franzé Silva destaca que essa é uma nova fase desse projeto que foi iniciado ainda na sua gestão como secretário de estado isso vai ajudar tanto na educação quanto na saúde na segurança pública e podemos usar essa rede para levar os piauienses uma qualidade melhor do serviço mas também atendimento à população que usa no seu dia a dia a internet e o governador estabeleceu dele esse contrato que nós teríamos em praças públicas a abertura do wi-fi para que a população pudesse ter acesso a pesquisas a informações o deputado Severo Eulalho destaca a importância do projeto para a população um projeto de extrema importância o Piauí conectado nós estamos conectando milhões de pessoas na grande rede oportunizando as pessoas a terem acesso a grande rede a internet várias informações na internet podendo facilitar os estudos aperfeiçoamento também você se comunicar você está integrado com o mundo em geral não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no facebook tv alep.oficial e no próximo bloco com a ajuda de tecnologia israelense cegos reconhecem outras pessoas e no próximo bloco e no próximo bloco e no próximo bloco com a ajuda de uma tecnologia israelense ferramenta auxilia cegos na leitura e no reconhecimento de pessoas os óculos inteligentes já estão disponíveis mas para a maioria o preço não é nada acessível uma ferramenta para ajudar o cego a ter a possibilidade de leitura de um texto ou reconhecimento facial de pessoas é o que promete o chamado óculos inteligente existem vantagens e existem desvantagens vantagens é possível a pessoa cega chegar em uma livraria e escolher um livro sozinho certo porém não é possível se desviar de cadeira de mesa de qualquer obstáculo que esteja na frente haja vista que ele leva mais ou menos 5 segundos para fazer o processamento de uma imagem é possível estudar sozinho certo ele faz a leitura interessante os novos já tem o bluetooth que já pode ser ouvido por uma caixinha talvez alguns cegos tenham alguma dificuldade porque ele é direcional certo e as pessoas cegas que não tiveram uma devida orientação da família eles tem algumas dificuldades de olhar certo geralmente alguns cegos conversam assim de cabeça baixa e isso é uma dificuldade porque ou você coloca diante da câmera certo ou ele não lê e mas assim ele traz uma independência é um sistema que está em aprimoramento certo ele já está pequenininho antigo o primeiro você tinha que ficar sentado com um pedaço dele nas pernas o outro na mão e o outro no rosto certo e hoje ele já está pequenininho então ele já melhorou bastante e a tendência é melhorar o aparelho possui uma câmera de 16 megapixels e um potente processador que armazena as imagens e faz a reprodução de textos para o usuário para o presidente da associação dos cegos do Piauí a ferramenta é mais uma opção de ajuda para o cego o Orcan Maia é uma tecnologia israelense que há pouco tempo chegou no Brasil e apesar do poder aquisitivo ainda muito alto para se adquirir um óculos desse mas nos traz alegria porque com ele o poder de autonomia que as pessoas com deficiência visual terá é enorme a utilidade desta ferramenta é grande no entanto o preço para pagar por ela é bastante salgado para você ter uma ideia só existem três unidades aqui no estado do Piauí na associação dos cegos cada unidade desse óculos custou aproximadamente 20 mil reais o que está bem distante do orçamento de quem precisa usar eu quero mesmo que o melhor é o preço que ainda não é para as pessoas cegas mesmo de assalariada não é para quem tem alguns privilégios e nós ficamos por aqui se você quer rever alguma matéria que foi exibida nesta edição e ainda acompanhar toda a nossa programação acesse o endereço tvassembleia.org para você um feliz final de semana o bom dia volta na segunda tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti